O CONSEG, Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, realizou a primeira audiência pública para ouvir sugestões da comunidade. A reunião foi no espaço Dom Concept Hall, em Blumenau, cidade onde no início de abril um homem invadiu esta creche e matou quatro crianças de 4 a 7 anos de idade. Durante o debate, os participantes fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Na época do atentado, tramitavam na Assembleia Legislativa vários projetos de lei para dar mais segurança à comunidade escolar em todos os estabelecimentos de ensino do Estado. Depois do ataque em Blumenau, que foi o segundo em Santa Catarina num período de dois anos, os parlamentares decidiram criar o CONSEG e agora a intenção é construir um único projeto de lei, que seja uma proposta legislativa mais ampla e coletiva, assinada pelos 40 deputados. Antes de formatar o projeto, os parlamentares querem ouvir a população e outras instituições em debates como este. O CONSEG escolar é coordenado pelo presidente do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal. O objetivo é oferecer à sociedade um momento de discutir, de trazer ideias, sugestões daquilo que a sociedade pensa e imagina como um sistema seguro para os educandários, que poderá ser extensivo a outros ambientes públicos no Estado de Santa Catarina. Então, o momento em que vivemos fazendo essa discussão no município de Blumenau, permitiu com que lideranças de toda a região pudessem participar, trazer as suas sugestões, as suas ideias, quanto às ferramentas que já estão sendo utilizadas e o que nós poderemos implementar através deste projeto que nós queremos construir para toda a Santa Catarina. Além do presidente do Parlamento, outros deputados integram o CONSEG escolar, entre eles, representantes da mesa diretora e de comissões permanentes ligadas ao tema. Nós não podemos normalizar a violência direta contra crianças dentro de um ambiente escolar. O que nós estamos fazendo aqui é, de fato, tentar oferecer para Santa Catarina uma política robusta, séria, consistente, com resultados para a segurança escolar, para a segurança dos alunos, dos professores e também das famílias. E isto construído pela análise de todas as perspectivas possíveis. A tarefa que cabe à segurança pública em prevenir com relação aos ataques, à investigação, à punição, enfim, todo esse aparato que a segurança pública precisa ofertar e garantir é fundamental. Mas a minha pergunta também é quais são as condições que a escola tem que ter para identificar aqueles comportamentos agressivos, para identificar aqueles alunos que às vezes não se manifestam durante um ano inteiro, para identificar os casos de violência e bullying, para identificar quais são as condições exatas, ideais e necessárias para a gente sair da escola com seres humanos melhores. A gente precisa fazer com que a escola seja um espaço de construção de relações mais saudáveis. Mas o comitê não é composto apenas por parlamentares, participam 30 instituições, entre elas o Poder Judiciário e o Ministério Público. Não passa só pela repressão, mas também pela prevenção, uma política pública de saúde e de assistência social, no sentido de identificar dentro da escola os problemas, como por exemplo, adolescentes que vêm apresentando e sofrendo principalmente problema de bullying e de relacionamento interpessoal e familiar, para que isso não estoure em atos de agressão. Nós percebemos que para além da construção de muros, para além do armamento, da vigilância, enfim, de todo esse investimento que está sendo feito em segurança pública, nós precisamos investir também na capacitação de profissionais que consigam desenvolver um outro olhar para os conflitos no âmbito das escolas. E aí eu penso na gestão construtiva de conflitos. Falo de mediação familiar, aliás, da mediação que acontece nas escolas, como tem também a mediação comunitária e falo da justiça restaurativa. Então, falo de uma nova lógica, uma nova maneira, um outro olhar para lidar com conflitos tão complexos como esses que têm acontecido. A intenção é que o projeto de lei conjunto, que reúna essas e outras sugestões, fique pronto até o final de julho. O comitê criou um grupo de trabalho que se reúne periodicamente para preparar a proposta. O prefeito de Blumenau, Mário Ildebrand, opinou sobre o que não pode faltar neste projeto. A participação do governo do estado para que a gente discuta a uniformização das ações das escolas estaduais, escolas municipais e também privadas, porque o aluno que está em qualquer instituição é aluno da nossa cidade, é aluno do nosso estado e precisa ter o braço do estado e do município para protegê-lo. Nesta sexta-feira, dia 26 de maio, será realizada mais uma audiência pública do Consegue, desta vez em Joinville. O debate está marcado para as 7 horas da noite na Câmara Municipal. As outras audiências serão em Florianópolis, Criciúma, Lages e Chapecó.